Marcos Buchecha, o maior vencedor da história do jiu-jitsu, com 13 medalhas de ouro na faixa preta, já tem data para estrear no MMA. Isso será no dia 24 de fevereiro em Singapura, e a informação é do combate.com. Agora, quem achou que Xatrici Chiotong, presidente do One FC, passaria um pano, alimentaria a estrela brasileira com algumas carninhas mastigáveis nesse início, se enganou redondamente. Isso porque Buchecha encara o fenômeno senegalês Omar Kane, cujo apelido é Roig Roig, que quer dizer lá na gíria deles, rei. Em primeiro lugar, estamos falando de uma montanha de ser humano, com 1,93m de altura, e que corta peso para bater 120kg. Depois, é um cara com mais experiência no MMA, porque já estreou em dezembro de 2019, enquanto o Buchecha só assinou e passou a focar só nisso em agosto de 2020. Aí começam as semelhanças. Assim como o Buchecha, o Omar tem uma vida inteira dedicada às lutas. Acontece que ele é multicampeão do wrestling senegalês, uma modalidade mais parecida com o folk style americano, praticado no circuito universitário. Mas é uma modalidade mais raiz, porque é disputado na terra e valem socos quando a luta vai para o chão. Ou seja, já vem com um ground and pound acoplado. Se assistirem a estreia do Roig Roig contra o francês Sofiane Boukishou no evento africano Ares FC, vocês entenderão o tamanho do drama. Do ponto de vista físico, é simplesmente um espécime. Arremessou o adversário, que estava indo para a sua décima luta profissional, de um lado para o outro, como se fosse um saco de batatas. Detalhe, o Boukishou entrou pesando 106 quilos, que é mais ou menos o que o atual campeão do UFC, Steve Miotic, bate, e próximo do que o Buchecha vai bater. Ainda assim, a discrepância de peso e força era muito discrepante e clara. Sim, é bem verdade que o Buchecha prosperou a vida toda no absoluto contra caras mais pesados, exatamente por ser mais atlético e rápido. Mas o Roig Roig também é atlético, e valendo soco na cara, a coisa muda um pouco de figura, ainda mais quando você não tem a posição de topo. E a grande pegadinha é, a gente pode imaginar que um cara tão grande desse, por carregar tanta massa, vai morrer bem rápido no gás. Mas não, depois de 6 minutos de puro ataque e agressividade, o Roig Roig ainda respirava pelo nariz. E o detalhe é que no wrestling senegalês, são 2 rounds de 10 minutos, quando no jiu-jitsu, faixa preta luta só 10 minutos. Então o cara tá acostumado. Agora, nem tudo é drama, pode ser que ele tenha progredido, mas em dezembro de 2019, Roig Roig deixou bem claro que não tinha a mínima noção do que estava fazendo, tanto no chão quanto em pé. Ah, Renato, mas ele não nocauteou o francês em pé? Sim, mas poucas vezes na vida, vi um nocaute tão instintivo, intuitivo e pouco coordenado. Porque tudo que foi lançado não havia qualquer compromisso com a mecânica ou técnicas ensinadas em academias. Foi pura grosseria que também deixa claro que um cara com aquele tamanho e potência pode nocautear qualquer um se conectar. É perigo constante. Teve um momento até que ele deu um pulo e um soco pra baixo. Parecia o Pelé comemorando o gol. Mas a melhor lição que o Buchecha pode tirar dessa estreia foi uma vez que a luta parou no chão, o Bokishou encaixou o Makimura com tremenda facilidade. O Roig Roig não sabia onde apoiar as mãos. Depois ele não soube defender e precisou erguer o adversário todo pra pegada escorregar. Se fosse o Buchecha ali, ele teria sido finalizado. Então o lance é o seguinte, o Buchecha com 10, 15 quilos a menos até vai ter muita dificuldade pra botar esse wrestler pra baixo. Agora, uma vez por baixo, também há muitas oportunidades, apesar dos perigos evidentes. Até por isso, pode ser que o Roig Roig fique melindrado e não busque a queda. Aliás, se tiver juízo, vai pensar dessa forma. Isso significa que a luta pode ser decidida em pé. Aí são dois amadores, vira roleta russa. Enfim, o ponto é que se trata de uma estreia complicadíssima em que por algum motivo o Wan tá botando pra brigar duas das suas principais contratações de 2020. Muito se espera desses dois. O Roig Roig, inclusive, é um herói, uma estrela no Senegal. E um desses dois já vai ter o gosto amargo, né? A frustração logo no início da caminhada. O Buchecha, pelo que a gente pode acompanhar nas redes sociais, tá bem compenetrado. Treinou na American Kickboxing Academy com Daniel Cormier, passou um tempo com o Jason Parillo e agora tá internado na American Top Team. Vamos ver, então, se em fevereiro ele passa por essa grande provação. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do Buchecha no MMA? Vocês botam fé, de repente, dele virar um Fabrício Verdun, que vira campeão do UFC, esse tipo de coisa? Ou acham que vai ser só uma experiência curta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Feliz Natal a todos, né? Hoje é dia 25 de dezembro. Então, quero compartilhar com vocês o meu desejo, né? De boas festas, feliz ano novo. Vai continuar tendo trabalho aqui no Seixo Round, como sempre. Não para, né? Sempre dando bastante conteúdo pra vocês. E agradeço de coração a companhia que vocês tiveram comigo aí em 2020, né? Mais um ano de crescimento do canal. Agora pude contratar o Lucas Carrano e vamos crescer ainda mais em 2021. Um agradecimento especial pros membros do canal, que ajudam a financiar todo esse crescimento. Se você quiser virar um membro e concorrer às camisas do Sexto Round, entre muitos outros benefícios, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Um grande abraço a todos. Ah, teve a resenha do Lucas Carrano falando sobre o Charles Dubron, que recebeu um presentaço do UFC e a sua grande dor de cabeça parece que sumiu. Pra conferir, é só clicar no vídeo aqui do lado. Beleza? Um grande abraço de novo e até a próxima.